Caraca! Olha que incrível, galera! Fala, galera! Eu sou o Bruno Otz e nesse vídeo de PKXD vou te mostrar as novas pranchas de snowboards que chegaram pra mim. Então, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho, porque vamos nessa, maluco! Galera, galera! Já estou sentado aqui na minha poltrona do Papai Noel, porque eu recebi aqui do PKXD as novas pranchas de snowboard e vou mostrar pra vocês uma a uma, tá bom? Então, vamos lá! Eu vou falar pra você quando vai chegar pra todo mundo, como faz... Calma, calma! Vamos começar então com a primeira, porque a primeira eu tenho é essa daqui, mano! Presta atenção, olha! A primeira que eu tenho é essa aqui, ela é roxa com azul, né? Eu acho que é isso mesmo. Vamos colocar... Olha que legal! Estou aqui dentro de casa, andando com a minha pranchita nova de snowboard. Vamos ver se ela sai aqui pelo canhão também, vamos tentar aqui. Vamos subir aqui... Opa! Caraca, moleque! Olha aí a nova prancha, top! Top demais! Mostrada a primeira, lembrando que este item é item segurável. Então, se é item segurável, vai ficar para sempre! Beleza! Agora, bora mostrar a segunda prancha. Vamos lá! Eu vou entrar dentro da minha casa, porque eu acho melhor ficar lá dentro, né? Vamos lá! Vou sair de canhão de novo. Pronto, galera! Deixa eu tirar aqui agora a minha prancha guardada aí. A outra prancha que eu tenho aqui é essa, ó! Cara, eu acho que essa daqui é de arco-íris, né? Não, não é de arco-íris. Essa é uma coisa verde. O Admin entrou na nossa live com ela. Olha que legal! Muito top, mano! Olha isso, ó! Olha, eu percebi aqui que a diferença de uma para a outra é realmente mais em termos de cores e o efeito que sai atrás da prancha, ó! Na parte branca, olha como fica legal, ó! Bacana! Muito bom! Nem saí de canhão de casa, hein? Tá, mas não tem nada não, né? Vamos escolher então a outra? Vamos pegar a outra. Tem que ter mais uma. Então, um total são quatro, né? Que tem as de moedas que vocês conseguem comprar no momento lá. Pronto, galera! Agora eu estou com a prancha de arco-íris. Olha como é bonito aqui os efeitos, ó! A gente gira com ela parada e ela já vai soltando alguns efeitos, ó! Tem esse globinho que tá girando uma estrelinha, ó! Como se fosse o domo, né? Lá daquela região onde fica o Freeza Fan. Então, essa aqui engloba mais elementos. E aí, como é que será que ela funciona aqui no pé, hein? Aqui usando. Vamos testar agora? Vamos nessa! Olha, e agora, hein? Eu só quero ver esse efeito de arco-íris. Caraca! Olha que incrível, galera! Olha que show, olha! Fica um rastro de arco-íris. Eu acho que isso aqui é pra gente fazer, então... Soltando no alto, caindo, a outra pessoa vendo você cair assim. Olha, olha, exatamente, ó! Fica um rastro muito bonito aqui dentro do PKXD, mano! Incrível! Muito show, hein? Muito show mesmo! Então, vamos lá! Essas pranchas aqui... Deixa eu ir lá pra minha casa pra explicar pra todos vocês. Vou ficar em frente à casa. Vou ficar em cima da prancha e explicar pra galera. Essas pranchas aí, segundo a equipe do PKXD, elas vão estar disponíveis a partir do dia 23. Mas, pode ser que eles façam a disponibilidade um pouco antes. Então, pode ser que no final do dia de hoje esteja disponível. Pode ser que amanhã... Mas, a previsão é que até o dia 23 esteja disponível. Quanto vai custar isso daí? Não sabemos ainda. Não sabemos se é por moedas ou gemas. Mas, baseado no que a gente tem aí do Freezy Fun, que teve aqueles lançadores de neve que foram por gemas, Acredito que também seja por gemas. E detalhe, como é um item insegurável, ele não vai sair mais do jogo. Então, se você adquirir, você vai manter pra sempre, assim como as vassouras, assim como outros itens de PKXD. Agora, me diz aí, deixa nos comentários, qual das quatro pranchas de snowboard, incluindo a que é de moedas, que você consegue ter lá nesse momento, qual dessas você achou mais incrível? A de arco-íris? A de moedas? Outra? Qual foi? Deixa nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E ativa o sininho, porque agora eu vou fazer um parkour aqui com a minha prancha de arco-íris. A snowboard total agora, hein? Olha que massa, galera. Até a próxima. E vou nessa. Descendo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti